A Polícia Militar realizou a maior apreensão de armas, entorpecentes e munições no Nordeste Mineiro. Isso foi neste ano, né? É, a maior deste ano. Olha só, olha lá a trenhada que tá em cima da mesa lá, ó. Aí a equipe, ó. O caso foi registrado na zona rural de Itaubim durante uma ação de combate ao tráfico de drogas. E o Fantônio Peço tá chegando pra... Ó, Fantônio, eu não sei se é maldade minha falar pra você que parceria parecia, né? Parceria não, parceria com o mal. Parecia arsenal de guerra, mas é maldade falar que é guerra, né, Fantônio? Bom dia pra você. Bom dia, Nicomédias, bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. É, Nicomédias, o dia passa, mas a notícia continua aqui e é importante essa apreensão de drogas, armas, munições. O que mais chama na atenção é realmente armas de guerra, é o combate, a guerra contra o tráfico. De um lado, tem os traficantes que querem aliciar ainda mais clientes e destruir famílias. E do outro lado, a força pública que tenta reverter essa situação. O que chama a atenção aí são essas munições, ó, espingarda calibre 12, uma automática, uma convencional, uma Nicomédias, fuzil 5, 5,6 de uso restrito das forças de segurança, pistola 9mm, coletes na prova de bala. Olha ali, Nicomédias, duas camisas da Polícia Civil, aí o revólver, a pistola 9mm, duas camisas da Polícia Civil, e aí droga. 20 quilos de droga entre pasta base, cocaína, maconha, material para processamento de drogas. E o que chama a atenção, Nicomédias, é que tudo isso estava num barracão próximo a uma fazenda, 7km do centro de Itaubim. A Polícia Militar vinha monitorando esse local e acompanhando essa facção criminosa, que é responsável por diversas ações de crimes de tráfico de drogas, homicídio, tentativas, e tudo isso vinha sendo monitorado. E aí as pessoas falaram, mas eu não vejo a viatura, eu não vejo o policial, né? É justamente essa a impressão que se quer mesmo, porque alguém está de olho, que a gente sempre fala, a polícia está de olho. E aí foi, monitorou, fez o acompanhamento, até que achou esse local a 7km do centro de Itaubim, e ontem foi o dia, na noite de ontem foi o dia. No momento, Nicomédias, o capitão Ribeiro tem mais informações a respeito dessa apreensão. E aí tem a ver com o acompanhamento que tem sido feito aí na unidade, na companhia, desde o início do ano, de 2022, com os trabalhos de monitoramento e acompanhamento aí das organizações criminosas que estão envolvidos aí com homicídio e tráfico de drogas. Foram realizadas durante o ano e na última semana, diversas prisões relacionadas, em decorrência desses monitoramentos e acompanhamentos, com a ajuda da inteligência de segurança pública, da nossa companhia e com levantamentos militares, foi realizado o acompanhamento do indivíduo e realizada a prisão dele e a apreensão dos objetos. Bom, Nicomédias, e só para curiosidade a respeito, algumas curiosidades a respeito dessa apreensão aí da Polícia Militar, só para você ter uma ideia, essas armas longas, no caso da 12, o fuzil 556, cada arma dessa estimada é um valor de 20 mil reais e a pistola, revólver, munição, então daí a importância desse trabalho da Polícia Militar, de conseguir tirar isso de circulação e propiciar paz e tranquilidade, não só à população de Itaubim, mas de todo o Vale do Jequitinho, é Nicomédias? Antônio, quando a gente começa a imaginar o tamanho da cidade como Itaubim, Talbim, que não é uma cidade tão grande assim, não é uma cidade de porte médio, digamos de médio para pequeno, mas você falar de um fuzil 556 é simplesmente um armamento capaz de derrubar uma aeronave, é simplesmente um armamento capaz de derrubar uma aeronave, como é que pode, né? Como é que pode? O armamento desse, está aí a solta, rapaz, costuma nem a polícia ter isso, né? Costuma nem a polícia, nem determinadas guarnições trabalham, talvez até sem um calibre mais pesado, costuma não ter nem uma metralhadora, aí nós estamos falando de um fuzil 556 que está aí a solta, aliás, Jairão, você pode confirmar para mim, é um só 556? Ou ali nós estamos falando de três? Os três que estão sobre a mesa, os três são 556? Pelo que vocês viram na imagem mais de perto aí, tem um que está com o cano mais reduzido, aí assim, está dificultando aqui, ainda mais que eu estou enxergando aqui sem óculos, né? Mas é a munição vasta, aí, ó, é, parece que os três são 556, tá? Esses dois são iguais, os três, os três são 556, nossa, cruz credo, era para a guerra mesmo que esse povo estava preparado, Fantônio, é, só que você falou bem, é a guerra do tráfico, né? É a guerra do mal, aliás, existe guerra do bem, Lamoni? Não existe, não, toda guerra por trás dela tem um interesse que é muito individualista, né? Então, guerra não é coisa boa, nem se fosse guerra de amor, né? É. Obrigado ao fã Tony Pesso e Vitor Cui, daqui a pouquinho eles voltam aqui no Balanço Geral, que coisa, hein?